Acontece nos dias 18 e 19 deste mês aqui na faculdade Estácio em Rolim de Moura o projeto do Iperom Perto de Você. O projeto acontece das 8 às 13, tirando todas as dúvidas e ainda colocando todo o serviço do Iperom à disposição dos funcionários públicos. O projeto do Iperom Perto de Você é um projeto que traz educação financeira tanto aos servidores ativos que ainda estão trabalhando, como aos aposentados, aos pensionistas e toda a comunidade que quer entender um pouco mais sobre como funciona o regime próprio de previdência dos servidores do Estado. O projeto Iperom Perto de Você foi lançado no ano de 2023 e tem como objetivo esclarecer todas as dúvidas dos servidores e preparar funcionários do setor dos recursos humanos para melhor atendimento em polos regionais no Estado. O projeto traz, além dos atendimentos com simulação de aposentadoria, recadastramento, consultas processuais, dúvidas sobre os procedimentos do Iperom, traz também o ciclo de palestras com temas atuais, seja como planejamento financeiro, os benefícios concedidos pelo Iperom, os novos golpes que são aplicados nos aposentados, nos pensionistas também e a oficina de RH, que capacita os servidores dos órgãos e secretarias do Estado a respeito dos benefícios que são concedidos e também a capacitação do novo simulador de aposentadoria, que já veio acontecendo desde o ano passado, porém esse ano está sendo disponibilizado aos servidores dos recursos humanos. A segunda etapa do projeto do Iperom Perto de Você acontece nos dias 20 e 21 na cidade de Cacoal, no auditório da Faculdade Unesc. As imagens são dele, Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.